Música E aí Grisada, hoje a gente está aqui com focos mais uma vez Sofreu aqui uma batida enquanto estava estacionado Música E como o acabamento aqui da porta aqui, a canaleta está apestando Está desencaixando do local E aqui está, não dá para ver, mas está começando a descolar o revestimento E eu vou aproveitar para remover esse foco da porta Enquanto ele está na oficina fazendo a funilaria Então, essa porta tem aqui Dois parafusos nesse lado Com o celular E mais dois parafusos aqui E aqui atrás do trinco tem mais uma atrasa tampinha Então, vou começar a remover esses parafusos Vamos ver o que que acontece Música E aí 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 e a cola com o tempo está se deteriorando, está perdendo a sua aderência. E na lateral também a parte interna não tem cola. Aqui dá para ver os restos da cola e aqui já faz algum tempo que está soltando ele está encolhendo. Então o que eu vou fazer aqui é dar uma limpar nessa cola raspada nisso aqui. Vou passar um estilete e tentar remover um pouco dessa cola do curvinho aqui. Não é um curvinho, é um material sintético e plástico. E aí vamos aplicar um pouco de cola de contato, acho que usar talvez até o secador de cabelo para dar uma amolecida do material para ajudar a dobrar. E depois encaixar de novo aqui, encaixar ela no lugar e cola de novo. Então o primeiro passo, limpeza. Então, vou retirar esses restos de cola. Estou usando aqui a lâmina do estilete, mas não estou usando o lado do fio, estou usando a parte de trás para não ter perigo de cortar o remestimento. E aí? Verdade Dividindo Dρηso Dividindo Dividindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um teste nesse pedaço menor aqui, com cola de contatos, vamos ver se ela dá uma boa aderência nesse material, se funcionar bem eu faço no resto, se não vou ter que descobrir uma outra cola. Vamos lá. 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 Vou esperar uns minutinhos para ela secar e ver se vai colar. A cola já está praticamente seca ao toque, então vamos ver se ela fibra. Parece que adere legal. Depois eu vou fazer o mesmo nesse canto aqui e no resto. Aqui nesse lado eu pulei com cola de contato, já faz alguns dias, ficou bem firme, bem agarrado. Então agora aqui, vou fazer a mesma coisa nesse lado, só que já faz um bom tempo que isso está soltando. Então já deu uma pequena encolhida com o calor para ficar no sol. O que eu vou fazer aqui agora é usar um soprador, um secador de cabelo, para amolecer esse material que é um plástico. E prender ele temporariamente para pegar o formato de novo e depois colar. Então já deu uma pequena encolhida com o calor. E aí E aí Vamos lá. A cola já está aplicada, a cola de contato. Agora esperá-la secar ao toque para colocar no lugar. A cola já está aplicada. Está colada essa lateral e o próximo passo é colocar a pestana. Aqui já está colado, como eu tinha mostrado anteriormente no vídeo. E agora preciso colocar a pestana. Como aqui já tinha uma cola que originalmente tinha um pouco de preenchimento, porque fica um certo espaço, eu optei por usar um fio de cola de silicone. Então vou encaixar isso aqui no lugar e vou ver que... Deixar vulcanizar e vamos ver se vai segurar. Amém. 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 Então, tá aí. A parte da pestana colada de volta. Agora aqui com uma pequena marquinha da posição original, mas agora limpando e com o calor do sol ela vai sumindo. Essa aqui é a porta traseira esquerda, ainda está tudo legal, mas a porta traseira direita já começou a acontecer a mesma coisa. Dá pra notar que o descolamento é bem na região onde as pessoas têm o costume de, quando estão com o vidro aberto, apoiar o braço naquela região. Aqui na porta traseira também, bem na parte de trás da porta, na parte da frente aqui Ninguém apoia o braço, está tudo aqui. Se inscreva no canal! Tchau! Tchau! Tchau!